Estamos aqui com o Tiago Portela da diretoria da Leão de Nova Iguaçu. Tiago, conta um pouquinho dessa expectativa para o desfile da Leão de Nova Iguaçu no ano de noite de hoje. Expectativa muito grande. Hoje a gente está homenageando um grande ícone da cultura popular, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Com certeza a Leão vai fazer um desfile fenomenal, esplêndido e vai voltar depois de muitos anos a desfilar na Sapucaí. Quero aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar a TV Alerj por essa cobertura, a parceria com a TV Brasil e mais do que isso, saber que o Rio de Janeiro cada vez mais pulsa carnaval, pulsa alegria, pulsa realmente tudo aquilo que o povo carioca gosta e tem alegria de fazer. Que é brincar com muito carinho, com muito prazer. Parabéns a vocês, parabéns à Liga, na figura do presidente Cleiton, do vice-presidente Bira. E o que eu espero? É um excelente e próspero carnaval para todos e que a Leão hoje, hoje, faça um desfile que possa resultar com o campeonato e que ano que vem a gente esteja a Sapucaí. Junto com ela, junto com ela, amanhã desfila o Arame que está homenageando o ex-presidente da Lerj André Siliano e que também faça um carnaval que consiga, juntos, também chegar ao desfile do grupo de acesso a Sapucaí. Hoje, Leão, amanhã Arame de Ricardo, vamos juntos e até a vitória. Um forte abraço. É todo o otimismo aí da Leão, de Nova Iguaçu, pronta para entrar na nova Intendente Magalhães. É com você, Mônica!